Eu te louvarei, Senhor, minha força e o meu cântico és Eu te louvarei, Senhor, pois Tu és o Deus da minha salvação Eu te louvarei, Senhor, meu consolo e refúgio és E com os Teus olhos de amor desviou a ira que estava sobre mim Senhor, eu te louvo, exalto o Teu nome Anuncio entre as nações as Tuas obras Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre Eu te louvo, exalto o Teu nome, anuncio entre as nações a Tua glória Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre Eu te louvarei, Senhor, meu consolo e refúgio és E com os Teus olhos de amor desviou a ira que estava sobre mim Senhor, eu te louvo, exalto o Teu nome, anuncio entre as nações As Tuas obras Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre Eu te louvo, exalto o Teu nome, anuncio entre as nações a Tua glória Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre Em Ti descanso, em Ti confio, a Ti entrego o meu coração Em Ti me alegro, a Ti celebro, pois és o Deus da minha salvação Em Ti descanso, em Ti confio, a Ti entrego o meu coração Em Ti me alegro, a Ti celebro, pois és o Deus da minha salvação Eu te louvo, exalto o Teu nome, anuncio entre as nações As Tuas obras Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre Eu te louvo, exalto o Teu nome, anuncio entre as nações As Tuas obras Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre Que todos saibam que o Teu nome é adorado, que o Teu nome é exaltado Que todos saibam que o Teu nome é exaltado, ontem, hoje e para sempre